Eu já não sei respirar, onde estou ao lado seu Eu também juro que me problema, apaixando até o meu luteo Você é aquela mulher, esconde-la nas letras de todas canções Neste lado do rio Posso ler tudo o que é seu Delicadeza e mistério Que nem você descobriu Quero chamar sua atenção Com as pausas do meu bilhão Resta nada, resta nada E eu te ilumine nas águas Com o que tua glória te desabora Passa, passa Se eu não consigo dizer Só posso escrever A tal escurria Minha olhada Se eu não posso falar Porque se com o me É forse um modo de usare Tu che cos'é Tu che raccogli o meu cuore Senza a mano Da questo luogo del fiume Ogni cosa é più facile E maniscono non libere sui te Tu che resta me in pausa E me la mia canzone Resta, resta 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 Ora che scrivo il tuo libro Sulla tua del fiume Passa Passa Tutto Passa Passa Ma tu non sei una primavera Tu non sei una sera Se eu pôr gli occhi E sei pronto Aplausos E eu sou na faca que eu peguei Passa Duque Passa Tu não será nada mais E eu só não sei verá Só um dia que eu tenho que trocar Eu tenho que trocar Eu vouổ Ele está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL